Histórias da Bíblia Os Milagres de Jesus Distribuição Network Versão Brasileira VTI Rio Eu me chamo Benjamin Vocês parecem viajantes de um lugar longínquo? É, nós estamos viajando há bastante tempo e ainda temos muito caminho para seguir E vai ser um milagre se um dia chegarmos lá Mork, quieto Eu sou Margot e este são Derek e Mork Bem, meus jovens amigos, vocês estão viajando na Terra dos Milagres E entre um povo guiado por Deus através de nossa história Seus seguidores obedientes e profetas que ouviram e obedeceram a Deus Que os abençoou com seus milagres Profetas como Noé, que por Deus foi instruído a construir uma arca para que ele e sua família se salvassem do grande dilúvio Choveu por 40 dias e noites Quando a água diminuiu, a arca chegou ao oeste no topo de uma montanha Deus criou um arco-íris no céu como um sinal de que ele nunca mais mandaria enchente para destruir a raça humana E Moisés, liderando nosso povo para fora do Egito Com Deus guiando nosso caminho, recebeu a ordem de romper o Mar Vermelho e o dividir Moisés obedeceu e um vento forte abriu um caminho por entre as águas e conduziu as pessoas E o povo atravessou uma liberdade Os muros de Jericó estavam no caminho dos israelitas Josué, então, o novo líder, seguindo os planos de Deus, pôs seus braços em volta dos muros por sete dias Depois, com um grito bem alto, ele quebrou as paredes e levou as pessoas à terra prometida O gigante Golias, com o exército filisteu, enfrentou os israelitas e o garoto Davi, que obedecia a Deus, com um estilingue, venceu o gigante E Israel foi salvo outra vez Daniel, o profeta, foi jogado no covil dos leões por se recusar a obedecer a lei do rei que proibiu as orações a Deus Mas com sua fé e orações, os leões se transformaram em gatos mansos e Daniel foi salvo das feras esfomeadas E então, um dia, como afirmaram os profetas, Jesus chegou E em apenas três curtos anos, ele fez muitos milagres Confirmou as velhas profecias e provou que era Cristo, o Messias, o Filho de Deus Alguns desses profetas da antiguidade parecem velhos amigos Nossa, Derek, não faz tanto tempo assim, faz só duas semanas que vimos Moisés Há duas semanas estávamos falando sobre Jesus e de como gostaríamos de ter presenciado seus milagres Bem, meus jovens amigos, estão olhando para uma prova viva de um de seus milagres Como? Eu nasci na cidade de Nain, poucos quilômetros ao sul daqui Era filho único de mãe viúva com quem vivia Quando ainda bem jovem, fiquei muito doente e morri Nossa Meu corpo estava preparado para o enterro Minha mãe desconsolada e os amigos caminhavam Quando o cortesio chegou próximo aos portões da cidade, Jesus se aproximou com seus discípulos Cara mulher, não desespereis Eu digo a teu filho, levanta-te O que aconteceu? O que foi? Meu filho Sim, Moki, é verdade E você também pode fazer o truque do ovo? Sei as palavras mágicas Todo ano eu fecho a minha loja por alguns dias Percorro os caminhos que Jesus fez e relembro o seu magnífico trabalho Sim, se quiserem vir comigo, eu mostrarei a vocês onde ele realizou alguns de seus maiores milagres Eu adoraria É claro, parece ótimo Preparei algumas provisões para a viagem Me espere, deixe que eu levo isto para você Estão vendo aquela casa ali em frente? Foi aqui em Canaã que um dos primeiros milagres de Jesus aconteceu Foi durante um casamento Sob a lei de Moisés, Israel, que Deus abençoe a vossa união Amém Filho, a festa ainda não acabou e já não há mais vinho Minha mãe, que temos nós com isso? A minha hora ainda não chegou Fazei o que ele vos disser Enchei as talhas com água Tirai agora e levai ao encarregado da festa Em outras festas o melhor vinho é servido antes Mas vocês deixaram o melhor para o final Esse é o lago de Genesaré Vamos descansar um pouco Aqui temos pão, frutas e alguns ovos cozidos duros Acho que é o suficiente para nós E temos um poço de água para beber Hum, parece bom Obrigada, mas você tem mais? Temos muito E podemos conseguir mais enquanto andamos Vou perguntar aos pescadores que chegaram qual é a pedida do dia Talvez eles nos deem alguns peixes Parece que Moki não teve sucesso Eles não pescaram nada o dia inteiro Foi bem aqui, na mesma situação que Jesus conheceu Pedro Seu irmão André, Tiago e seu irmão João Jesus estava rezando para a multidão perto do lago As pessoas aglomeravam-se Quando o barco encostou e ele entrou no barco Navegai para o barco encostou e jogai a rede para a pesca Mestre, nós tentamos a noite inteira e não pegamos nada Mas se assim desejas, tentaremos de novo Tiago, João, venha me ajudar Ah, Senhor, perdoai-me Eu sou um pecador E não digno da vossa divina presença Pedro, não tenhas medo Sigam-me e a partir de hoje vocês serão pescadores de homens E Pedro, André, Tiago e João se tornaram seus discípulos Sim, eles abandonaram tudo o que tinham para seguir Jesus Eles deixaram todos aqueles peixes? Isso mesmo, Moki Eu acho que eles sabiam que era um milagre Estamos chegando a Cafarnaum Olhem ali em frente, a Praça Romana Jesus fez um milagre maravilhoso lá A fama de sua bondade e milagres atravessaram o país E quando ele entrou na cidade O centurião romano, que comandava cem soldados Veio até Jesus Com licença, Rabino Com todo respeito Eu lhe peço um favor Meu criado, a quem amo como um filho, está à beira da morte Mas tenho certeza que com uma palavra sua O meu criado será salvo Levai-me a ele Mestre, eu não sou digno que entreis em minha casa Eu tenho sob meu comando cem soldados E se digo a um deles fazer isso Eu sei que obedecerá E se digo a outro ir de lá Eu sei que ele irá Eu não preciso ver Pois eu sei que uma vez dita a palavra Isso será feito Nem mesmo em toda Israel encontrei uma fé tão grande Vá pra casa Sua fé acaba de salvar o seu criado Senhor Seu criado está bem A febre cessou Ele está curado Mas os romanos eram os vilões Eu não entendo por que ele ajudava os romanos se eles tinham tratado os judeus tão mal E depois o crucificaram Ele tratava romanos e judeus do mesmo jeito É, tem razão, Margot E hoje muitos desses romanos se tornaram verdadeiros devotos de Jesus Multidões o seguiam onde quer que ele fosse Para poderem ouvir seus ensinamentos e serem curados Jesus estava cansado E precisava descansar Quando a multidão começou a ir embora Meus amigos Ide até o outro lado do lago Para descansarmos um pouco Senhor Senhor, acorde Nós vamos afundar Não se importa se morrermos na tempestade Do que? Tu tens medo, André Não tens fé nenhuma Paz Acalme-se Mas que tipo de homem é esse Que faz com que o mar e o vento obedeçam Nossa, Jesus não tinha muito tempo para descansar Ele tinha muito a fazer em tão pouco tempo E como disse, ele estava a serviço de seu pai Esta é a cidade pagã de Bethsaida Ah, tem tantas coisas bonitas por aqui Havia um homem nesta cidade Que não podia ver estas coisas lindas Ele era cego Ele soube que Jesus estava na cidade E pediu aos seus amigos que o levassem até ele Senhor, nosso amigo é cego E pediu que o trouxéssemos Pois recuperaria a visão dele Venha comigo Podes ver? Eu vejo vultos que parecem árvores andando Agora eu consigo ver, Senhor É, eu consigo Agora vá E não diga a ninguém da cidade O que eu fiz por você Por que Jesus não queria que o homem contasse sobre o que ele tinha feito? Jesus sabia que o tempo de seu ministério estava acabando E precisava de tempo para estar sozinho com seus discípulos para treiná-los Para que continuassem seu trabalho quando ele se fosse Devia ser muito difícil manter um segredo como aquele É verdade, Derek Ele chamava muita atenção nas suas viagens realizando milagres Multidões o seguiam Jesus e seus discípulos encontraram solidão em uma área deserta Mas uma grande multidão, mais de 5 mil pessoas, o encontrou Eu vou pedir para que saiam Não, eles são como ovelhas à espera do pastor Quando a noite ia caindo Os discípulos se preocuparam com o tempo Mestre, temos que mandar o povo embora Para que comprem comida no caminho de casa Temos que dar-lhes de comer antes que se vão Felipe, onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Mesmo que tivéssemos 200 denários Não chegariam para dar um bocadinho a cada um Com licença, senhor O mestre pode ficar com a minha comida Senhor, o rapaz está oferecendo a sua comida Que alimento ele trouxe? Só cinco pães de cervada e dois peixes Obrigado, meu filho Tragam algumas cestas para mim Agora, meus irmãos, alimentem nossos amigos As pessoas ficaram tão impressionadas Com esse milagre que queriam Jesus como rei Que maravilha seria ter um rei Que poderia alimentá-los com seus milagres Tá aí Não seria uma ideia ruim? Eu acho que você ia gostar disso Mas lembre-se, ele disse que seu reino não era este mundo Mas o reino dos céus Depois de mandar as pessoas para suas casas Jesus quis subir sozinho o monte Enquanto eu subo o monte para rezar Remem até o outro lado do lago Que eu lhes encontrarei mais tarde Jesus ficou sozinho Rezando por muitas horas Quando ele desceu a montanha para a costa Viu que o vento tornava o barco incontrolável E seus discípulos haviam remado por horas e horas sem progresso Ele decidiu ajudá-los Vejam! O que é aquilo? Não é possível Não é um fantasma! Sejam otimistas Não tenham medo Sou eu Mestre Se eis o senhor Deixe que eu caminho sobre as águas contigo Venha, Pedro Senhor, salve-me! Salve-me! Oh, homem de tão pouca fé Por que duvidou? És mesmo o abençoado filho de Deus O mar da Galileia é tão calmo e bonito Eu posso imaginar Jesus andando sobre ele Não havia nada que Jesus não pudesse fazer Ah, Pedro quase conseguiu Até que a dúvida enfraqueceu a sua fé Tem razão, Derek Sempre haverá aqueles cujas dúvidas destruirão a fé E os impedirão de receber a graça divina Que Deus quer dar aos seus filhos Bem, meus jovens amigos Se quiseram seguir os passos de Jesus É melhor irmos adiante Ainda temos um longo caminho a seguir Mais do que imagina Sabe, eu estava pensando O que nós estamos fazendo É o que Jesus pediu para fazermos Seguir os seus passos Ah, tantos milagres maravilhosos Curar os doentes Ressuscitar os mortos Dar visão aos céus E conseguir alimentar milhares de pessoas Com o pão e o peixe Seus milagres eram sinais E que ele era Cristo O Filho de Deus Que extermina as tristezas do mundo E ele ainda está alimentando as pessoas deste mundo Com suas palavras e ensinamentos Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede Porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão a misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores entre os homens Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que sofrem Bem-aventurados os que sofrem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL